Salve rapaziada, passando rapidinho pra falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41CORTS, você ganha um dólar para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição. Ela me chamou pra um sorvete, coisa rápida. Quero amor, mas acho que ela só quer meu corpo. A atitude foi toda dela. Cara, se ela quer o sorvete, deixa ela, velho. Vai lá e toma um sorvetinho com ela. Nesse sorvete, entre uma lambida e outra, você vai desenvolvendo, vai trocando a ideia, e depois já marca o negócio pra amanhã. Né? Ou pro outro fim de semana. Meio caminho já tá andado, ela quer tomar o sorvete? Vai lá, porra. J-Ross, tamo junto. Pô, tá querendo mais o quê? A mina tá te chamando pra sair? Tá falando onde quer ir? Tá bom demais pra ser verdade, velho. Tá parecendo até o Brasil sendo campeão. Tá bom demais pra ser verdade, velho.